As pesquisas estão sendo feitas nesta sala do curso de arqueologia da UFIP. Aqui está preservado o esqueleto encontrado, que ainda não tem uma datação comprovada. De acordo com os estudos, o esqueleto seria de uma menina entre 15 e 16 anos e que teria 99,9% de chances de ser uma indígena. E os pesquisadores e alunos do curso que estudam a orçada já deram um nome para ela. Essa é a Jéssica. Normalmente, os alunos costumam dar nomes aos esqueletos que eles trabalham no laboratório. É uma maneira carinhosa de você humanizar algo que para a maioria dos arqueólogos seria um número, um objeto de trabalho. Os alunos fazem isso na brincadeira, o nome acaba pegando, mas, na realidade, é a forma carinhosa que eles têm de se referir ao indivíduo. Lembre-se que uma das nossas ancestrais, descobertas na África, foi batizada de Lucy. A gente tende a humanizar o nosso objeto de trabalho porque ele já foi desumanizado pela decomposição do seu corpo. Quando eu pensei que são ossos, mas não são só ossos, é a pessoa, é o que resta de uma pessoa. Apesar da deficiência, de acordo com a bioarqueóloga, Jéssica foi bem cuidada pelos familiares. Isso se demonstra pela arcada dentária dela, que não apresenta nenhum sinal de estresse fisiológico. Além disso, ter vivido por mais de 15 anos sendo uma pessoa com deficiência pode ser considerado uma prova de amor no contexto em que ela vivia. Quando nós trabalhamos com esqueletos indígenas, por exemplo, é muito comum que a gente encontre hipoplasias nos dentes, que são defeitos no esmalte, causados por uma série de coisas. Por malnutrição, por verminose, até traumas psicológicos que podem causar. Quando a gente estudou os dentes dessa menina, nós vimos que ela simplesmente não tem praticamente nada disso. Ela não passou por nenhuma dificuldade na vida que prejudicasse a calcificação dos dentes. O único problema que ela tem é uma formação séria do sacro, que é justamente o osso no final da coluna. Isso não deriva das condições de vida dela após o nascimento, mas pode derivar das condições de vida dela durante a gestação. O sítio em si vai voltar a ser escavado, sei lá no ano que vem. Sei lá no ano que vem, nós estamos em campo. E nós já sabemos que existe outro indivíduo enterrado lá também. Por quê? Quando nós escavamos esse esqueleto, esse primeiro indivíduo, nós recuperamos também um dente canum superior de um outro indivíduo, porque ela tem toda a dentição completa. Então, nós temos um indivíduo parcial com a dentição completa e nós temos um dente que não pertence a ela, então pertence a outro. Agora, a gente vai atrás desse outro, ou desses outros.